Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira, 16 de março, com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 37 processos da pauta número 26. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente do TCM, conselheiro Daniel Goulart, e contou com a participação dos conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e do procurador de contas José Américo da Costa Júnior. Foram aprovados balancetes, pensões, aposentadorias e edital de concurso público de cidades como Anápolis, Alexânia, Castelândia, Doverlândia, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe ainda as informações nas redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.